Ele veio no dobro, nós tiramos duas horas e meia de nós pra cá E nós duramos, nós estamos de lá às sete e meia, chegamos lá O opa demorou de mal Tiramos duas horas, ele não quer perto Ele andava, acho que ele carrapou mesmo Chegou em caxanhal, na verdade eu acho que eles tiram menos uma hora de caxanhal pra cá Chegou em caxanhal, o pessoal vai demorar o desolho, eu acho que no máximo uma hora Chegou em caxanhal, o pessoal vai demorar o desolho, eu acho que ele vai demorar o desolho